Criciúma, vamos a Criciúma. Eu tenho recebido aí algumas pesquisas dando números muito favoráveis a Ricardo Guilherme, até exagerados, como são pesquisas de controle externo e não registradas e, portanto, não podem ser divulgadas, a gente tem que guardar uma certa cautela. Agora, o que me chamou a atenção, não bastasse já a declaração de voto e de engajamento eleitoral de Darcy de Matos, sim, Ricardo Guilherme eleito, Darcy de Matos efetivado. Não bastasse isso, um Darcy incomodado com o partido, porque ignorou o Ricardo e foi buscar uma outra candidatura, filiando Clésio Salvaro e todo o seu grupo político, não bastasse Darcy o próprio Ismael dos Santos. São dois deputados, reeleito Ricardo e Ismael por Blumenau. Hoje Darcy substitui Ricardo, que vai reassumir na sequência, assim que se desincompatibilizar da Secretaria do Meio Ambiente. Mas Ismael, surpreendentemente, compareceu a um evento de Ricardo no fim de semana, deixando claro que está com ele, e não com o partido, que tem candidato, Vaguinho Espíndola, espaldado por Clésio Salvaro, por Júlio Garcia, enfim, por todos os PCDistas, mas não pelo deputado federal. Ou seja, a bancada atual do PSD está fechada com o PL, na figura de Ricardo Guilherme, que foi colega de Ismael, e que abriu espaço para Darcy. Quer dizer, isso, de alguma maneira, já mostra uma certa vulnerabilidade. E o governador ontem fez questão de acriciúma para, junto com o Ricardo Guilherme, colocar a questão energética na pauta, mas, pelo que fala o meu amigo Almi, o município acabou roubando a cena. com a sua proposta, isso seguramente deve ter incomodado o governador, que está priorizando a eleição de Criciúma, como poucas, em Santa Catarina, porque o PSD de Criciúma é forte. São dois municípios em que o PSD é vigoroso, Chapecó e Criciúma. E o esforço que ele fez para trazer Ricardo Guilherme foi grande. Foi. Então, vai ser uma queda de braço. Tem tudo para ser uma eleição disputada. No meu sentimento, hoje, Ricardo Guilherme está bem à frente, mas a campanha nem começou. Estamos na pré-campanha. Ninguém ganha eleição por antecipação. É bom que se registre. E vamos ver aí o desenrolar dos acontecimentos. Quantas outras candidaturas nós vamos ter, considerando a eleição de turno único, tudo isso influencia.